Shalom! Já faz umas 18 semanas, não sei quantos são em meses, vários, vamos fazer as contas aqui. 18 dividido por 4, dá uns 4 meses. Eu fiz uma publicação pedindo perguntas sobre Israel e eu acabei me enrolando e me enrolando e depois eu fui me pedi, saí, não vou gravar o vídeo, então tô gravando agora. Como é a comida em Israel? A comida em Israel, ela é um pouco diferente porque ela se baseia mais na carne de carneiro, mas como a carne mais barata é a carne de frango, então não é assim tão diferente, é mais o preparo da carne que é, não estranho, mas é diferente porque tem os temperos diferentes, a carne é a mesma, mas o tempero é diferente, então isso que pode causar um pouco de estranhamento no paladar. Como são os israelitas? Legais, mal-humorados, sérios, todos legais, etc. Vou ser bem sincera, eu acho que os israelitas, mais os religiosos, eles são um pouco duros, dizendo assim, são meio brutos, não se importam muito com os outros. O que eu mais odeio aqui é quando você tá descendo do ônibus, a porta abre, eles nem esperam você descer e eles já saem te atropelando, entendeu? Não interessa se você tem carrinho de bebê, não interessa se você tá com mala, o que for, eles vão te atropelar pra entrar no ônibus. Nem precisa ser tão rápido assim, mas eles vão te atropelar. Então essa é uma das coisas que eu mais odeio. Em Jerusalém tem três partes diferentes da cidade, em Jerusalém tem várias partes diferentes da cidade. Tá tendo muita imigração de judeu que é de fora. Então, quando, por exemplo, vem um judeu que é dos Estados Unidos e faz o aliar, que é a conversão e a cidadania pra ser israelense, pra ser o judeu daqui, então ele vai ser alocado no bairro dos judeus dos Estados Unidos. Se vier alguém que é da Argentina, então ele vai ser alocado no bairro que é das pessoas que vêm da Argentina. Se vier algum brasileiro, vai ser alocado no bairro que é dos brasileiros, entendeu? Então ela é separada em várias partes, sem contar a parte árabe. E dentro da cidade velha, a cidade velha é separada em quatro partes. O quarteirão armeno, cristão, árabe e judeu. O que fazer em dia de folga em Jerusalém, depende se você é voluntário ou se você tá viajando. Porque o que o voluntário vai fazer? O voluntário, se ele tem um dia de folga, ou ele vai dormir muito, ou ele não vai fazer nada, ou o que ele pode fazer é ir pro lugar mais perto aqui, que é ou Tel Aviv, que é uma hora e meia de ônibus, e daí você pode ir na praia, pode ir passear, ou você vai no Mar Morto, que é aqui do ladinho. Quais os melhores lugares de Jerusalém pra você? Porque, olha, os melhores lugares, assim, se for de graça, eu acho que é a cidade velha, porque é lindo andar lá, cada vez que você se perde você descobre um lugar novo. Esses dias eu tava andando e descobri que eu já sei me virar lá dentro, já sei onde é que eu tô andando. Então isso é muito legal. Mas se for um lugar pago, o meu lugar preferido, que eu descobri ontem, que é o lugar mais lindo que eu fui, fica dentro do zoológico bíblico da família Tisch. Ele tem uma área de floresta tropical e é a coisa mais linda do mundo. Eu vou inserir um pedaço aqui pra vocês verem do vlog do zoológico. É lindo demais, vocês vão amar. Neva em Israel? Sim, nevou aqui esse ano, no começo de 2019, em janeiro, fevereiro. Nevou, foi um, dois dias e foi isso aí. E a última vez que nevou foi em 2013. Mais neva, é raro, mas neva. E você sabe quais cidades? Mais no norte, perto do Monte Hermon, por ali perto da Síria e Líbano. Como é o transporte coletivo? Ônibus, metrô, bonde? Transporte coletivo, se você for, se você morar aqui, é de boa. E daí você faz o seu Ravikav, que é esse cartão aqui, que é esse cartão verde aqui. Você faz ele e daí você pode usar ele no ônibus, no metrô e no bonde. E daí você usa o mesmo cartão pra tudo, só que daí você precisa ter crédito, claro. E daí você pega e você vai, por exemplo, lá na Central Bus Station, do terminal de ônibus de Jerusalém, e faz esse cartão, é de graça. Ele é linkado com o seu passaporte, então se você perder, é só você ir lá e pedir pra fazer outro. Tipo, imprimiu mesmo. Mas se você for turista e vier sem um grupo pra te levar pra tudo quanto é canto, vai ser um pouco difícil. Porque agora, eu não sei por que eles mudaram essa legislação, eles não aceitam mais você pagar com dinheiro no ônibus. Você tem que ter o cartão, você é obrigatório. Então a minha dica pra você que tá vindo aqui sozinho, é você ir no centro de ônibus de Jerusalém e fazer esse cartão. É comum andarem de bicicleta ao invés de carros e motos? Aqui não tem muita moto, talvez mais lá pra Tel Aviv. E aqui também não tem muita bicicleta. O que tem é mais aquela bicicleta elétrica, mas também não tem muita. Lá em Tel Aviv é muita bicicleta, porque é um lugar mais de praia, então a galera gosta mais de andar de bicicleta. E aqui é mais carro mesmo, e é todo batido, porque a galera não tem paciência. As coisas são caras, tipo roupas, sapatos, comida, qualquer coisa. Sim, as coisas são caras. Por quê? Porque vou comparar com o Brasil. O salário mínimo do Brasil tá uns 998, mais ou menos. Só que assim, o aluguel de uma casa, ele custa de 800 a 1.000, por aí vai, né? Pra uma pessoa só. Se você for muito sortudo, você vai achar por 500, 600. Então fica ali, o salário vai tudo no aluguel. E daí você encontra água, você encontra luz, comida, transporte, blá, blá, blá. Então no Brasil você não consegue morar sozinho. E aqui o salário mínimo é 5 mil. Só que o aluguel, ele é 3.500, 4.000, 5.000. Então ele também fica por ali. Os impostos também são muito altos. Na comida, na carne que tem que ser importada, nas frutas que tem que ser importada, porque é difícil de fazer crescer aqui. E mais uma coisa que adiciona impostos, é que tudo tem que ser kosher. O que é kosher? É uma comida que é específica pro judeu. Que ela não pode ser misturada com tal coisa, não pode ser plantada em tal lugar. Tem que ser coisa muito específica pra cair na regra da alimentação judaica. E daí tem que ser revistada por um rabi, ver se tá tudo certo. Então isso é uma coisa que também acrescenta imposto na alimentação. Como é o clima? Muito frio? Quente? O clima, ele é normal. Ele é um clima bastante quente, por aqui ser deserto, a noite é mais frio, mas não é assim tão terrível. Às vezes é terrível, sim, chega a 40 graus, mas é normal. Como você tá trabalhando, você tá dentro de casa, apenas se você for sair da ilha, é um pouco mais sofrido. Mas é um clima normal. No inverno, a gente tem mais ou menos seis meses de inverno, seis meses de verão. Então, fica assim, bem frio, como eu disse, esse ano nevou. Mas depende do ano mesmo, da sorte. Como você faz pra ser um voluntário? Eu já fiz um vídeo explicando como que faz pra ser um voluntário, eu vou linkar aqui em cima, no final do vídeo, aqui nos cards, e vou colocar o link na descrição. Esse vídeo eu já fiz. E como estão os conflitos estes dias? Tá com medo? Tá preocupada? A gente fica sempre um pouco preocupado, porque a gente sabe que o alcance das bombas, dos mísseis de Gaza, eles têm alcance em Israel inteira, mas não é tão preocupado assim, porque a gente sabe que, se eles começarem uma guerra, Israel vai aplainar Gaza, e vai fazer destacionamento. Porque a Israel tem um poder pra aplainar aquele lugar, e eles não querem começar o conflito, o que eles querem é atenção da mídia, pra falar que eles estão sofrendo, blá blá blá. Então, toda sexta-feira, tem protesto lá, nas grades lá em Gaza, tem grade em volta de Gaza inteira, e toda sexta-feira, eles não estão lá, tentando arrebentar aquele negócio, estão botando fogo em pneu, estão jogando balão incendiário pra Israel, e às vezes acaba acertando, mas a gente sabe que Israel tem as maneiras de se defender, então a gente não fica assim, tão preocupado. Então, é isso mesmo, são todas essas perguntas, e eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar um like, e se inscrever.